Furnal 2, tudo bem com vocês? Quem aqui gosta de jogos? A nossa aula de hoje, nós vamos fazer dois jogos. Primeiro jogo é de adivinhe as diferenças. Na apostila de vocês, na página 28, temos duas imagens. Você vai observar quais são as diferenças de uma imagem para a outra. Ao achar a diferença, diga qual ação ou qual sentido aquela imagem está usando. Se é tato, olfato, paladar, visão ou audição. No final da apostila, também temos um jogo bem legal. O jogo da memória. Eu já destaquei os meus. É só virar de cabeça para baixo, espalhado na mesa e tentar achar o par. Você pode jogar com o seu papai, com a sua mamãe ou com um de seus irmãos. Vai ser bem divertido. Um beijo e até a próxima aula!